Música Então vamos dar início a nossa primeira aula de Química Geral Experimental. Eu sou o professor Miguel Júnior. Como já falei anteriormente, trabalhamos com a disciplina de Química. No caso, será abordado a disciplina de Química Geral Experimental, onde vamos poder abordar, desde as transformações químicas, as substâncias, as misturas, como essas substâncias e misturas podem se agregar, determinando e identificando o estado físico de cada uma, e, consequentemente, como se utilizar no nosso dia a dia, no nosso laboratório, visto que a Química é uma disciplina da ciência da natureza, é uma disciplina mais prática do que teórica, e nada mais importante do que ela ser abordada de uma forma no cotidiano. Então nós iremos abordar todas essas transformações durante esse período que estaremos juntos. A Química no Laboratório, principalmente no cotidiano, ela aborda, principalmente, como essas substâncias podem reagir e como elas podem se misturar. Podemos citar alguns exemplos, que já devem ser do conhecimento de vocês, como alguns gases, algumas misturas gasosas, como o hidrogênio, o CO2, a água e outras substâncias que nós podemos caracterizar. A mudança dos estados físicos, praticamente, nós temos conhecimento de três mudanças, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Como o nosso curso é um curso que, na verdade, está direcionado ao ensino médio, então, basicamente, nós iremos estudar apenas esses três tipos de transformações ou mudanças de estado físico. Então, do estado sólido para o estado líquido, nós temos a fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a liquefação ou vaporização. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Do estado sólido para o gasoso, bem como do gasoso para o sólido, nós temos a sublimação ou resublimação. Então, todas essas transformações ou mudanças de estados físicos, elas ocorrem constantemente no nosso cotidiano. Visto, por exemplo, a água. Então, se você estiver na sua casa e você conseguir, por exemplo, adicionar certa quantidade de água em um recipiente e colocar no congelador, você vai verificar que, após certo tempo, essa água vai estar no estado sólido. Ela vai congelar. Se você pegar o mesmo recipiente, retirar da geladeira e deixar em repouso, com o passar do tempo, consequentemente, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. Se você pegar o mesmo recipiente e você, de certa forma, atribuir a ele um calor, a uma mudança de temperatura, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, utilizamos a água porque é um solvente universal. E, de certa forma, fica mais fácil de você analisar que, consequentemente, para todas as substâncias, pode acontecer o mesmo raciocínio que acabamos de ter, evidenciado a outras substâncias, o que foi satisfatoriamente visto para a água. A matéria. Para que nós podemos utilizar essas substâncias, essas misturas no nosso cotidiano, é interessante sabermos um pouco a noção do que seja a matéria. Então, a matéria nada mais é de tudo aquilo que tem volume, que tem extensão e que possa, de certa forma, ocupar um lugar no espaço. Então, por exemplo, eu poderia utilizar aqui como uma unidade de matéria ou expressar, de certa forma, uma árvore, uma cadeira, um lápis, uma mesa. Então, se tem volume, se tem extensão, é matéria. Essa é a definição mais básica que nós utilizamos quando relacionamos algum elemento na natureza, no nosso cotidiano, no mundo macroscópico, quando queremos identificar o que seja a matéria. A matéria, na verdade, é carregada eletricamente. Então, nós costumamos dizer, dentro da química, que matéria é uma forma de energia condensada. O volume. O volume também faz parte da matéria. É uma grandeza que está relacionada diretamente à matéria. Quando queremos identificar e expressar, de certa forma, até a quantidade necessária que essa matéria pode se dispersar. Então, nós temos algumas unidades que nós podemos identificar ou transformar esse volume, como metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro e etc. Então, são essas formas de volume que nós utilizamos para determinar, de certa forma, ou expressar o comprimento ou até mesmo a quantidade, em termos de valores, que essas substâncias podem adquirir. Da mesma forma que nós temos volume, nós possuímos a unidade, podemos medir essas unidades em massa. Então, a massa é uma forma de você também identificar o peso, ou até expressar em medidas a um corpo ou um objeto que você queira determinar. Então, nesse caso, utilizaremos outras unidades. Assim bem como os volumes, nós utilizaremos para as massas o quilograma, a grama e a miligrama. Então, relacionando todas essas unidades, para que nós possamos identificar substâncias e misturas, nós podemos estar relacionando. Por exemplo, o que seriam as substâncias? Seria um conjunto de átomos que, na verdade, criam os elementos, e esses elementos passam a interagir entre si, formando as substâncias. Essas substâncias podem ser classificadas em simples ou compostas. Simples, quando estão relacionadas apenas a um elemento químico, como, por exemplo, H₂, Cl₂, I₂, O₂. Note que aí você só tem apenas os elementos hidrogênio, oxigênio e assim sucessivamente. No caso de uma substância composta, nós utilizamos mais de um elemento químico. Na verdade, seria um conjunto de elementos, como, por exemplo, a água. A água é um tipo de substância. Você tem, que fazem parte da constituição da água, hidrogênio e oxigênio. Então, seria um tipo de substância bivalente ou composta. No caso das misturas, seria, na verdade, a junção dessas substâncias, a mistura desses elementos, onde você teria uma forma de agregamento bem maior do que uma substância em si. Essas misturas, elas podem ser classificadas de duas formas. Misturas homogêneas, são aquelas que apresentam uma única fase, são monofásicas. Um exemplo que nós podemos citar seriam as misturas formadas por gases, onde, na verdade, formam apenas uma única fase. Podemos também ter misturas homogêneas formadas por dois líquidos, como é o caso, por exemplo, água e álcool. Então, o tipo de mistura homogênea é aquela mistura que é totalmente emissível. Você não consegue separar, de certa forma, a não ser que você utilize um tipo de separação bem específica, no caso, uma destilação fracionada. Aí, nesse caso, você utilizaria a temperatura de ebulição para poder separar essas misturas. No caso, uma mistura heterogênea é aquela que apresenta, de certa forma, um número de fases definidas. Então, nesse caso aí, você mesmo, a olho nu, pode identificar o tipo de elemento e aí, consequentemente, você também caracterizar a quantidade de componentes que fazem parte dessa mistura. Então, visto uma definição ou início de definição sobre a introdução da química, o que é matéria, quais as grandezas que nós podemos relacionar com relação a volume e massa, e sabendo a definição de uma substância e de uma mistura, nós podemos estar utilizando todas essas abordagens para identificar e como será utilizado em laboratório, mantendo toda a segurança possível. Então, na verdade, todas essas substâncias e misturas, elas podem ser agregadas em laboratório, e, consequentemente, nós podemos separá-las, identificando cada componente e apontando o número de fases. Para isso, nós utilizamos algumas vidrarias ou alguns instrumentos necessários, seja em um laboratório, da mais simples forma possível, ou até mesmo em um laboratório mais específico, onde você queira determinar ou fazer uma abordagem mais específica daquilo que você quer fazer. Então, nós temos alguns elementos, alguns instrumentos, que são utilizados no nosso dia a dia dentro do laboratório, como, por exemplo, o almofariz, com pistilho, que é um material que serve para você agregar alguma substância ou triturar essa substância. Nós temos o balão de fundo chato, que é um material, que é um instrumento que serve para que você possa adicionar certa quantidade de líquido. Nós temos o balão de fundo redondo, que também serve para que você possa transferir alguns líquidos e, ao mesmo tempo, para que você possa utilizar em alguma aparelhagem dentro do laboratório. Nós temos o balão volumétrico, onde você pode medir, de certa forma, o volume e transferir esse volume. Nós possuímos o becker, que é muito utilizado, principalmente, em aquecimentos, e que também serve para transferir certa quantidade de volume. A bureta, que é um material volumétrico, que serve para que a gente possa medir ou, de certa forma, identificar certa quantidade de volume. É muito utilizado em titulação de aços e base. Nós temos o cadinho, que é um material de porcelana, que, na verdade, é utilizado em laboratório, tanto para que você possa determinar a massa ou a quantidade desse valor de massa e a sua umidade. A cápsula de porcelana é um material também que serve para que você possa transferir ou, de certa forma, adequar algum material que você queira trabalhar. O condensador é um material volumétrico que você pode estar utilizando em um tipo de separação denominada de destilação simples ou fracionada. É muito utilizado em laboratório de química. Nós temos o dissecador. Caso você queira retirar ou, na verdade, queira que esse material não absorva uma certa quantidade de umidade, então a gente armazena esse material no dissecador para que isso não possa acontecer e possa estragar, de certa forma, o seu material. O elermaya é um instrumento que serve para que você possa transferir ou medir certa quantidade de volume. Nós temos o funil de búnche, que é, na verdade, um material que serve para que você possa transferir ou filtrar certas quantidades de impureza ou extratos que você queira separar esse material. Nós temos o funil de separação, que também é um material que serve, que, acoplado, de certa forma, alguns outros materiais vão te dar uma ênfase maior naquilo que você queira determinar, principalmente se for um tipo de separação de mistura onde você vai separar pela temperatura de ebulição. Então, a gente vai dar um rigor maior ao teu processo. Nós temos o funil de arte, onde ele é acoplado a uma arte e serve para que você possa fazer uma filtração simples. É muito utilizado também no laboratório de química. Nós temos o kitassato, que é um material onde você, na verdade, possa fazer um tipo de separação e esse material vai se condensar aí, interligado por um material de condensação e serve também para que você possa transferir qualquer material líquido desse tipo de instrumento para um balão volumétrico. A pipeta graduada serve para que você possa fazer medidas de volume, como o próprio nome já diz, graduada, porque ele tem uma exatidão bem maior do que qualquer outro tipo de pipeta. A pipeta volumétrica também serve para que você possa transferir líquidos. Não tem o mesmo grau de exatidão, digamos assim, como a pipeta graduada. A proveta serve para que você possa transferir certo tipo de líquido e medir essa quantidade para que você não corra nenhum risco que esse material possa, de certa forma, danificar a tua amostra ou, de certa forma, ter contato imediato com ele. O tubo de ensaio, digamos assim, é um tipo de instrumento muito utilizado. Poderia até dizer que é o instrumento mais utilizado em laboratório de química, porque nele é que você, de certa forma, transfere e armazena certas substâncias. O vidro de relógio serve para que você possa estar trabalhando com qualquer material que, na verdade, possa ser oxidado com facilidade, até pelo ar livre, ou que você queira transferir, sem que você haja o contato direto com esse material. Outros equipamentos que são utilizados em laboratório, nós temos aí o anel de argola, que serve para que você possa, de certa forma, pressionar ou prender um material ou um instrumento volumétrico, onde vai dar suporte, de certa forma, para que você não tenha contato direto ou com ácido ou com qualquer outro material que possa ser corrosivo. A balança digital é muito utilizada, assim como o tubo de ensaio que eu falei anteriormente, é um instrumento também que é muito utilizado para que você possa medir certa quantidade de massa. Existem vários outros tipos de balança, sendo que a balança digital é aquela que tem uma precisão bem maior. O bico de bulsen é um instrumento que serve para que você possa aquecer certo material que você queira. a arte ou a estante para o tubo de ensaio é um material que você pode acoplar a esses tubos de ensaio para que você não possa misturar e, de certa forma, te dar uma imprecisão nas suas medidas. Além da garra de condensação, que é o que vai dar suporte para que você possa, de certa forma, estar fazendo uma titulação ou outro tipo de transformação que você queira. A pinça serve para que você não tenha contato, possa pegar qualquer material ou instrumento. A pinça metálica serve para que você possa retirar, de certa forma, dentro de cilindros ou dentro de tubos de ensaio ou qualquer outro material volumétrico onde você não queira ter contato com esse material. A pisceta é um material onde você pode estar lavando a vidraria, dando, de certa forma, uma maior eficácia a esse material, não só apenas quando você faz a limpeza em torneira, em água, corrente, mas serve para que você possa armazenar água destilada e, de certa forma, estar dando uma maior precisão nas suas medidas. O suporte universal é um material que você agrega a qualquer outra vidraria que você queira trabalhar e é muito utilizado, por exemplo, para que você possa estar fazendo titulações ou condensação de algum material que você queira separar por temperatura de ebulição. A tela de amianto é utilizada em conjunto, geralmente, com o bico de bússim para que você possa estar aquecendo ou fervendo em banho-maria para que você não tenha contato diretamente com a chama, com a vidraria, o que poderia causar um acidente ou uma imprecisão no teu material. O tripé é usado como suporte também para que você não possa ter contato direto e a chama, de certa forma, não prejudique ou dê uma imprecisão quando você queira aquecer, visto que essa temperatura, já que nós estamos trabalhando com materiais de vidro, pode, de certa forma, sofrer um superaquecimento e causar um acidente em laboratório. Então, de início, essa primeira aula, ela veio demonstrar o que seria, na verdade, a matéria, o que seria, na verdade, como trabalhamos com as substâncias e as misturas dentro de um laboratório de química, as grandezas que nós utilizamos como volume e massa, de que forma se trabalha em laboratório, que tipo nós podemos classificar essas substâncias e essas misturas, todo material e instrumento que se trabalha em laboratório para que você possa ter uma precisão bem maior naquilo que você queira determinar ou adquirir e não esquecendo de que todos esses instrumentos ou toda vez que você for trabalhar em laboratório deve-se ter o maior cuidado possível, visto que não só apenas materiais corrosivos como materiais tóxicos estão constantemente evidenciados dentro dos laboratórios de química, o que, na verdade, muitas das vezes, se faz necessário utilizar batas, se faz necessário se utilizar óculos para que possa se proteger e também luvas, não descartando a questão de que nunca jamais você possa trabalhar sem orientação de alguém que, de certa forma, possa lhe dar um suporte. Então, aqui ficamos com a nossa primeira etapa, a nossa primeira aula. Agradeço, espero que vocês possam ter tido uma boa aprendizagem e estaremos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado. Muito obrigado.